A TVI recorre a todos os truques para aumentar a audiência, mas alguns são de gritar aqui del rei. É o caso do alegado desassossego no programa a sentença que foi interrompido, entre aspas, porque os ânimos se exaltaram, tendo em conta que são atores a representar os casos, tendo em conta que o programa é gravado e editado, como é óbvio, pois não passa pela cabeça de ninguém que o juiz vai datilografar a sentença no intervalo. Não faltava mais nada do que o Muniz a dizer que o programa foi interrompido por desacatos no estúdio. É mesmo absurdo. E ainda para mais, foi a própria TVI que orgulhosamente divulgou a suposta e encenada zaragata. A sentença é uma versão sofisticada de fiel ou infiel, o mesmo formato, a mesma atenção, a mesma encenação. Repare-se que os casos chegam a ser absurdos para chamar a atenção do telespectador. Eu, por exemplo, vi um em que o marido traidor deu meio milhão de euros à amante para ela comprar um apartamento no nome dela. Seria mais fácil Cristo descer à terra do que um amante encontrar um marido que lhe pagasse meio milhão de euros para a mão. Mas enfim, são as técnicas da TVI. Dizia eu que o programa tem o mesmo formato de fiel ou infiel, que aliás, a gente sabe que o Muniz tem um fraquinho por esse programa, pois foi buscar o João Kleber mal chegou à TVI. O público é que não gostou e três semanas depois o João Kleber foi vender o peixe dele lá para a terra dele. Ora, sendo a sentença uma espécie de fiel ou infiel, só faltava mesmo zaragata no estúdio para o Muniz ficar contente. E fizeram-lhe a vontade. Uma coisa salva-se no programa, pelo menos nos que eu ouvi. A seleção dos atores foi bem feita e eles representam muito bem. É pá, ponham aqueles atores a fazer novelas em vez das mesmas caras de sempre, que ainda por cima representam pessimamente. E talvez a gente consiga ver uma novela portuguesa, sem se rir da representação. Muito obrigada por assistir. Legenda por Sônia Ruberti